E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com o Our Eyes de Rundahl. Bora lá, a gente parou aqui, a gente salvou o game e a gente tem que ir à ponta da lança encontrar o host. Então, bora lá. Vamos pegar alguns itens aqui, que eu não sei como é que ver as coisas ainda, eu acho que ainda vou aprender. Ele disse que a gente ia caçar. Por que não tá aqui? Pra onde ele foi? Ah, a Eloy tá preocupada com o host, que ele sumiu, mano. O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá. O que será que deu nele? Eloy, chegou. Você queria ficar sozinho? Não. Vamos conversar. Estive pensando no seu treino, Eloy. Aprendeu a caçar e a sobreviver. Mas temo que há uma lição que falhei em te ensinar. Poderia aprendê-la agora? É claro. Aprenderei tudo o que você quiser ensinar. Tivemos alguns problemas recentes. Eles oferecem a oportunidade de aprender essa lição, mas será perigoso. Você deve ir preparada. Ou morrerá. Desça até o enlace e casse até reunir as peças pra flechas de fogo. Flechas de fogo? De que tipo de problema estamos falando? Quando pegar as peças, você vai me encontrar lá, no portão, além do vilarejo do coração da mãe. No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim. Agora siga seu caminho. Tem algo mais te preocupando? Não. Estou bem. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estiver no enlace? Oh. A Grata já deve estar sem comida agora. Pode caçar a carne de uma semana pra ela, se tiver tempo. Tudo bem. Pena que ela nunca agradece. Grata segue a lei. O silêncio dela conosco é uma honra, não um insulto. É como queira. Está preocupado com o que virá após a aprovação? O que acontece é simples. Você será aceita como uma da tribo e eu ainda serei um exilado a ser evitado. Rost, mesmo que a tribo me aceite, não vou... Há muito a ser feito, Eloy. Discutimos isso depois. Ok. Bom, galera, é isso aí. Eu fui selecionando aqui as opções. Vou reunir as peças, mas também devo ao Karst uma visita. Eloy, aquele homem viola a lei toda vez que fala com você. E eu acho ótimo. Quero comprar uma armadilheira e ninguém mais faz negócios com exilados. É bom estocar munição, então. Essa arma será útil para você esta noite. Agora fiquei preocupada. Tudo bem. Até o Portão Norte. Beleza, vamos ver aqui. Aperte aqui para abrir o menu de opções. A gente tem aqui tarefas abertas. Grata, nível 4. Grata, velha exilada, costuma precisar de ajuda para sobreviver na natureza. O problema é que ela só fala quando está orando para a mãe de todos. Então, entender o que ela quer não é fácil. Falei com grata. Então, vamos lá, galera. A gente tem que coletar também alguns itens. Eu não sei. Aqui tem um... Tem algo realmente preocupado. Se ele acha que vou abandonar, está muito enganado. Uma tirolesa. E o que eu estava dizendo é que eu peguei aí o... Vou pegar mais aqui. Eu peguei e fiz as escolhas lá para entender um pouco mais da história, tá, galera? É interessante. Eu não sei se essas escolhas fazem alguma diferença no futuro aí. Vamos ver se eu tenho que matar aquele bicho lá. Não. Mas ele é forte demais, mano. Nossa, eu não tinha aberto o mapa ainda, galera. Falei com grata. Vai mudar após aprovação. Dois dias. E aí eu terei as respostas. Dois dias. E aí saberia quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Deixa eu só ver aqui a questão das missões. Missão principal. Vamos focar a missão principal primeiro? Até porque a outra eu tenho que estar um pouco mais... Mais nível, né? Sem mãe. Nossa. Que... Mais dois dias e eu vou saber como é lá. Tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. Beleza. Aqui é tipo um indicativo. Uma placa, né? Vamos pra cá que aqui tá mais perto. É legal que a indicação... É feita através de passos, né? Vamos lá. O peru. Eita. Pegar tudo. Beleza. Ali tem alguns vigias. Será que a gente consegue passar... Sem que eles nos vejam? Ou a gente tem que lutar com eles? Cara, tem três vigias. É melhor prevenir. Acho que eu vou tentar passar por aqui, cara. Não deu, né? Ele já me viu. Fiz barulho demais. Um já foi. Vamos pegar as coisas aqui. É. Vai ajudar. Então vamos matar eles. Deixa eu chamar ele aqui pra perto. Engraçado é que o nosso barulho ele escuta. Mas o barulho do cara do robô sendo destroçado ele não escuta, né? Vamos aí, amigo. Vou pegar minha pedra de novo, que ela pode ser útil. Vou pegar aqui. Bom, a gente conseguiu coletar já três pontas de metal das máquinas, né? Tem um barulho aqui. Ali tem uma fogueira. Bom, vamos acender. Esses aqui são pontos de salvamento, tá? Então a gente pode salvar o game por aqui. Temos que ir até o rebanho ali. De máquinas. Pegar planta, né? Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Acho que a gente tem que chegar perto devagar. Sem contar que tem o raio dos vigias, né? Vamos chamar ele aqui. Vem cá, amigão. Era pra chamar o vigia, né? Mas tudo bem. Eles não deixam passar nada. Não. Caraca, velho. Sai pra lá, velho. Não sei. Mais um. Tem um monte, na verdade. Ficar mais esperto aqui. Opa. Bom, pelo menos coletamos... As peças que a gente tava precisando. Agora a gente precisa pegar uns galopes, né? Que fugiram. Então, ali ele fala pra você. Deixa eu só ficar aqui no mato. Pra você entrar e modificar, né? Você pode modificar as armas. Deixa eu ver. Montagem de arma. Modificar trajes. Armadilhas. Tem por poções. Capacidade de inventário. A gente tem aqui... A gente tem habilidades também. Eu tenho três pontos de habilidade. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. É... Ataque silencioso. Pressionei um para realizar um ataque e eliminação silenciosa. Máquinas pequenas e humanos. Ou causar bastante dano em inimigos médios, cara. Vamos aprender essa habilidade, que eu acho interessante. Tem três colunas aqui pra você poder evoluir. Gatuna, valente e saqueadora. Acho que na saqueadora eu acho que não preciso mais, não. Oh, isso aqui é legal, hein? Vamos aprender. O que mais que tem aqui? Salto silencioso. Reflexos de caçadora. Hum, também gostei. Vamos pegar. Bom, isso aqui depois a gente vai poder... É... A gente pode já modificar minha arma, já. Modificação. Eu tenho aqui uma bobina de dano. Você pode colocar tipo quirks na arma. Que legal. Inventário. Inventário. Diário. Aqui fala... O que as... Ah, isso aí é legal, hein? Aqui fala o que as máquinas trazem pra você. A fraqueza. Tem os áudios que eu já peguei, né? Progresso do jogo. Enfim. Calma. Deixa eu chamar o bichinho aqui. Vamos ver se ele vem. Vem cá. Vem cá. Ué. Veio e vazou, mano. Cara, muito boa essa habilidade aqui. É, a dor é que... Não deu pra fazer muito com silêncio, não, aqui. Modo furtivo, zero. Mas tá valendo, vai. Preciso pegar mais um desse aqui. É isso. Eles já se foram. Têm dois vigia lá, perdidaço. Beleza. Não. Resulteia não, filho. Nossa. Acabou a munição, mas não as ideias. Preciso fazer munição, mano. Vai dar ruim. Corre, Helói. Achei ele pra lá. Beleza. Como é que eu faço munição mesmo? Montar. Achei. Beleza. Bom. Pegamos, então, o item. Aí fale com o crash e negocie uma armadilheira. Onde fica o carro? Esse cidadão. Chora. Eu nem vi que eu tinha tomado dano, mano. Aqui não tem problema, né? Não. Bom, partiu, então. Beleza. Ainda tem os tutoriais aqui. Deixa eu pegar aquele bicho ali. Cara, é forte esse... Deve ser um javali isso aí. Que maneiro a flecha ficar nele. Olha lá. Podia pegar de volta, né? As flechas. Será que ele quer que ele quer que eu faça aqui? O que ele quer que eu faça aqui? Então. Ah, demorou, cara. Ah, demorou, cara. Tava meio estranho que eu apertava e não ia. Não tem ninguém por perto. Me parece seguro. Aposto que ele vai estar me esperando. Lá está ele. Parece nervoso. Ele falou que se ele tá nervoso, eu não vou... Falar com ele não. Ora, ora, ora. Uma exilada na minha porta. Mãe de todos, proteja-me. Não sei como me viu do jeito que fico olhando pra todos os lados pra garantir que ninguém tá vendo. Cuidado aí. Vai dar torcicolo. Sempre arruma o dor de cabeça quando você aparece, garota. De um jeito ou de outro. Na minha última visita, tinha uma armadilheira disponível pra vender. Ainda tem? Eu tenho. Mas teria que me trazer uma lente de catador. O que posso dizer? Armas especiais não são baratas. Ah, mas eu pago. Derrubei um catador esses dias. E tirei a lente dele em perfeitas condições. Eu vou decidir isso. Me mostre. Bom, beleza. Então a gente pega aqui essa armadilheira. Então vamos. A gente comprou. Eu nem precisei... falar nada. Mostrar. Eu pensei que eu ia precisar mostrar alguma coisa. Recursos. Poções. Pacote de flecha. Caixa de tesouro. Apegou. Agora que você conseguiu uma armadilheira, vai praticar com ela em outro lugar, combinado? Minha vida já é bem empolgante sem um monte de armadilha de cabo elétrico pra tropeçar. Sério. Quase me enganou. Algum motivo pra você estar tão ranzinza hoje? Quando terminar a aprovação e se tornar uma valente, vai lidar com comerciantes em coração da mãe. Talvez eu não goste de perder clientes. Vendedores que não violam a lei vendendo pra exilados, você diz? Isso mesmo. Nossos dias de crime ficarão no passado, desde que não diga nada. Está preocupado que eu conte pra alguém que você vende pra exilados? Não acho que você seja do tipo que fala, mas nunca se sabe. Pois não se preocupe. O segredo está seguro comigo. Foi o que eu imaginei. Mas é sempre bom confirmar. Caramba, o cara é meio doidão, mano. Caramba. Caramba, mano. Vai estar aqui depois, caso eu queira fazer outro negócio? Eu estarei aqui. Como sempre, traga-me as peças que conseguir caçando as máquinas por aí. Quanto melhores as peças, mais caros eu pago. Recomendo que dê uma boa olhada no meu inventário, porém. Quem sabe, talvez eu tenha algo que possa te dar uma vantagem na aprovação. Bom, eu já fiz, já dei uma olhada, então eu vou sair. Acho que por hoje é só isso. Certo. Boa sorte na aprovação. Mãe de todos te abençoe e coisa e tal. Já tenho o que preciso. Hora de encontrar o Rost no Portão Norte. Beleza, armadilheira. Você adquiriu uma nova, uma arma nova, poderosa, armadilheira, capaz de disparar novos tipos de munição. Este desafio de combate ajudará a aprender a usá-la e a melhorar suas habilidades. Só que o nível é 8, mano. Não sei se eu vou fazer ela não. Eu peguei também um baú de tesouro. Aqui. Como é que a gente abre ele? Vamos ver. Ah lá. Abrimos. Pegamos aqui pacote de viagem, recipientes e blá, blá, blá. Tem bastante coisa aqui. Modificações das armas, munição. A gente pode fazer mais? Não dá pra fazer mais. Eu preciso caçar. Acho que eu vou caçar mais um pouco pra fazer. Poções. O que essa poção faz? Restaura toda a vida. Uma mistura poderosa e feita de extrato animal. Então tá. A gente tem uma missão secundária aqui. Missão principal. A gente tem que ir pra ponta da lança. Secundária. Tarefas. Falei com a grata. Bom pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. A gente já fez bastante coisa aí. E esse é o tipo de game que se você não ficar olhando o tempo de gravação aqui. Você vai perder noção, cara. Porque... Vamos equipar a armadilheira aqui. Mire no chão. Disparar em dois locais. Ah, entendi. Ah, legal isso aí. Aí se o bicho passar aqui ele morre. Enfim... É... O que eu tava dizendo é que é o tipo de jogo que se você não ficar atento com a questão de tempo de gravação aqui... Vai embora porque... É muito bom. Opa. Tem um lugar ali de salve. Vamos salvar. E... O... O... A história prende muita atenção. É um game muito legal e tem... Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa pra fazer no game aqui. Bastante diálogos no meio, né? Como vocês podem ver. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um gostei e favorito. Isso ajuda muito na divulgação do vídeo do canal. No próximo vídeo eu vou encontrar o Rust. Lá no... No portão norte, tá? Eu vou deixar pra fazer as missões secundárias... É... Em... Sem gravar. Então... Missões secundárias e tarefas eu vou fazer... Vou evitar trazer aqui no canal. Senão o vídeo... Senão a série vai acabar ficando muito longa. Bom, então é isso, pessoal. Novamente, muito obrigado por assistirem. Vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima.